Hoje estamos então de volta com mais um, espero que estejas bem desse lado e hoje vamos falar um bocadinho de um tópico que já há uns dias não aparece aqui que é kilowatts, termo acumulador, termosifão, energias renováveis vamos passar aqui para uma série de coisinhas, mas vou tentar mantê-lo curtinho Uma cena que convém não esqueceres é quando precisares mas apenas quando precisares não esqueces de passar na forprint.pt onde vais encontrar tinteias e tonas de apareces espetaculares com uma qualidade muito boa e claro, suporta a forprint.pt que entrega entre 24 e 48 horas tinteias e tonas em nossas casas sem chatices e por acaso é o patrocinador deste vídeo e um thumbs up já para o João Manuel Mendonça que foi um dos últimos a aderir ao nosso cantinho geek mais geek eu vou deixar o link a alguns por aqui para poderes dar uma esperança se ainda não sabes o que é e agora vamos então ao tópico que é quantos kilowatts gasta um termo acumulador e antes de chegarmos lá, duas notinhas aqui para já depende do tipo de consumo que nós temos esse é um fator, depende do número de pessoas que habitam a casa, etc, etc mas isso não é surpresa para ninguém e vais ter que fazer os teus cálculos aí eu vou tentar ajudar depois existe aqui outro fator que é eu tenho termo acumulador e tenho um termo sifão e para além disso tenho um gestor de sedentes a ajudar a direcionar energias sedentes fotovoltaicas e se isto te parece assim muita informação à primeira eu vou deixar um link aqui com uma série de vídeos que tem a ver com a instalação do fotovoltaico do solar térmico do termo sifão da forma como eu tenho as coisas e as contas que já fizemos até este momento é verdade, estamos quase a atingir os dois anos de fotovoltaico mais um mês e qualquer coisa a gente vai fazer aqui as continhas mas esse vamos ter que esperar portanto, neste sentido existem estas variantes aqui depois existe outra que é nós somos quatro cá em casa no mínimo cinco duchos por dia eu sou o gastador lá do tipo de manhã toda a minha corrida e depois mais à noite no mínimo portanto, no mínimo cinco duchos se tu conseguires fazer as contas por aí então, vamos olhar então para os números e os números dizem-nos assim no termo acumulador e esse é o aquece independentemente de haver excedente fotovoltaico independentemente de haver sol chuva, etc, etc está neste momento com 115 kWh no mês estamos a falar no mês de amostragem no mês de outubro eu vou continuar a fazer esta contagem para poder ir partilhando com vocês 115 kWh e este aqui independentemente de tudo eu iria gastá-los de uma forma assim muito rápida a 15 kWh mais IVA não me lembro se fiz com IVA se não mas acho que sim 17 euros e qualquer coisa não me parece muito agora eu tenho excedente fotovoltaico acontece que me dá energia que eu se não aproveitar vai para a rede e então tudo o que é energia sobrante para onde é que eu estou a mandar estou a mandar para o termosifão lá em cima e no termosifão eu medi e tinha 109 kWh injetados o que é muito muito fixe mesmo porque não havendo bateria eu estou a utilizar essa energia lá para cima e acaba por ser a minha bateria porque água quente gasta sempre portanto o gestor de excedentes está alguns por aqui e podes dar uma espreta dela para tentar perceber melhor o que é se é que não sabes já estou aqui de uma forma assim muito resumida 224 kWh utilizei eu este mês que ronda sensivelmente 45 euros em eletricidade a única coisa que eu não te consigo garantir é será que eu iria gastar a energia do termosifão que foi injetada para o termosifão essa eu não consigo garantir que a fosse utilizar porque é quase um extra quando eu olho para a temperatura que está lá em cima e basicamente a água quente que sai lá em cima entra para dentro do termoacumador onde supostamente devia entrar água fria e o termoacumador já não tem que trabalhar tanto para e daí eu não ter a certeza se iria utilizar todo ou não mas fica aqui uma aproximação de imaginando que irias gastar estes 224 sem sistema fotovoltaico então estávamos aqui a fazer uma conta mais ou menos de 45 kWh com a utilização de um termoacumador normalíssimo independentemente da capacidade do depósito porque as contas são simples se o depósito tem 80 eu tenho 300 para tomar x2 eu se calhar não posso é tomar num de 80 com o mesmo que faço com o 300 pelo menos de seguida vou ter que esperar se calhar meia hora para aquecer para outra pessoa poder ir tomar banho mas já agora deixo aqui a dica se forem dos normais o de 80 litros dá para tomar ali 3 duchinhos 4 duchinhos normalíssimo sou malta a se esticar então esquece lá esse 2 e já e agora a pergunta é Roberto eu tenho escantador a gás será que vale a pena trocar e a resposta na minha opinião é claro e daquilo que eu testei e utilizei até agora se tivermos fotovoltaico então sim vale completamente a pena esquecer o gás e colocar tudo elétrico e aproveitar o fotovoltaico e se conseguires crescer a nível de fotovoltaico colocar mais painéis etc etc então sim e eu em breve vou-te mostrar essas contas por outro lado o esquentador na minha opinião mais uma vez continua a ser uma das formas de aquecer a água mais eficientes porque ele aquece apenas a porção de água que nós precisamos e o termoacumulador precisa de aquecer uma quantidade de água maior para nós podermos ter um banho mais ou menos no mesmo nível existe aqui outro fator que é o conforto o termoacumulador tem sempre muito mais pressão do que um esquentador independentemente da altura do ondas principalmente nota-se mais no inverno e aí é um conforto extra que se paga com o termoacumulador outra coisa que poderás ver naqueles links que estão ali é que no meu caso mesmo tendo um esquentador a gás que supostamente deveria gastar menos não gastava fazendo agora contas esquecendo que tinha fotovoltaico esquecendo que tinha solar e utilizando este número de 224 kW como uma base e um valor de 45 euros que me custariam para aquecer a água basicamente foi o que aconteceu este mês eu nunca consegui fazer isso com o esquentador a gás o esquentador a gás eu estava a gastar 10 garrafas sensivelmente por ano cada garrafa 100 euros doía e foi a só razão que eu troquei por um termoacumulador inicialmente a média andava ali a rondar 100 não chegava aos 100 por mês mas 80 qualquer coisa ou seja quase o dobro porque o esquentador era um animalzinho que papava a gás assim a abruta uma coisa de 18 litros para poder alimentar a casa e portanto depende de muitas situações e basicamente é isto para encerrar aquilo que eu posso dizer é que não há uma verdade absoluta para sim 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 o termoacumulador é a melhor solução em todos os aspectos eu não acredito nisso sim sim o esquentador é o melhor em todas as situações também não acredito nisso portanto alguns no meio dependendo do nosso perfil de consumidor dependendo daquilo que nós podemos investir ou não a nível de fotovoltaico e aqui volta a bater se conseguires investir em fotovoltaico então esquece o gás não há hipótese que é tudo elétrico e subir o fotovoltaico que é para diminuir aquilo que nós consumimos da rede por outro lado se não for esse o caso então vamos ter que ponderar quantas pessoas são aqui passam só duas pessoas por exemplo no caso dos meus pais duas pessoas não faria muito sentido na série que tivessem fotovoltaico colocar lá até porque eles têm gás natural e pressa um bocadinho mais baixo e um esquentadorzinho de 11 litros e a coisa resolve-se calhar com o termoacumulador só fazendo as contas mas com o termoacumulador iriam gastar mais do que gastam neste momento portanto espero que este vídeo ajude pelo menos a perceber a quantidade de energia que gasta um termoacumulador por mês para estes fatores que vocês conhecem aqui através deste vídeo e de mais alguns que estão aqui e se assim foi não te esqueças de deixar aquele muito agradecido tamo zap alguns por aí o vídeo já está mais comprido do que aquilo que eu queria mas não leves a mal um grande tamo zap para ti espero que estejas até um dia muito fixe o meu nome é Roberto Jorge e como sempre a gente vê-se no próximo e como sempre e como sempre